Oi gente, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está chegando aqui nesse vídeo. Hoje nós vamos mostrar para vocês que mesmo em período de chuva, a gente continua alimentando os nossos bois com a palma forrageira, para ajudar o crescimento do pasto, tá certo? E aí pessoal, hoje a gente vai cortar uma palminha aqui para dar uma ajudinha no pasto, porque o pasto choveu, mas só que quando chove nos primeiros dias, fica verdinho, como mas não serve não, aí tem que botar uma raçãozinha para dar uma ajuda. É por isso que é tão importante a gente ter uns pés de palma, porque essas palminhas ajudam muito para quem cria uns boinhos, porque tanto no verão mesmo, antes de chover, a gente sempre tem um pau de banana, uma jaca, uns pés de palma que a gente corta, mas mesmo depois que chove, porque o capim demora sair. No início, quando for sair nas primeiras folhinhas, se você deixar o boi só no secado, ruendo, 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 o capimzinho que está saindo, acaba. E aí mata o que já está fraco, né? Aí a gente precisa, logo quando dá a primeira chuvada, a gente aumentar a quantidade de raçãozinha que a gente bota na cocheira, para poder ver se renova, né? Se não acaba o pasto muito rápido e muitas vezes dá uma chuvadinha, levanta o tempo aí que é pior mesmo. E aí o boi cata as folhinhas verdes que saíram e o restante, que já estava fraco, morre. Aqui, ó, o Paulo já encheu um saco, ali ele está cortando o outro. A gente vai cortar quantos, Paulo? Um, dois, três, se der para cortar. Às vezes eu corto quatro, cinco. Depende de cada dia. É, mas aqui como já está bem tarde, ó, a gente está num córrego aqui, ó. O solzinho já está querendo se esconder. E aqui a gente estava, lá onde a gente mora, a gente estava plantando uns carazinhos, plantando uns milho e um feijão. Aí o tempo ficou curto, a gente já desceu, agora já é tardinha mesmo, para botar uma raçãozinha na cocheira. Mas não vai ter tempo para a gente botar o suficiente, a gente vai botar só uma ajudazinha. A vantagem da gente vir essa hora é que não está o calorão. E hoje, hoje a gente está cortando essa hora, o certo mesmo é cortar de logo cedo, de manhã cedo. Mas hoje eu saí para fazer outra coisa, não deu para vir. E quando o dia é de sol quente, aí essa hora está muito ruim, não presta para botar para o voo aí. Porque está muito quente a palma. Porque aqui é no campo. Eu estou pegando aqui diretamente do pé e já cortando e levando para a cocheira. Para a cocheira não, para o coxinho que tem ali. E hoje, como é um dia que não está fazendo sol, aí... Dá para cortar, né Paulo? Está dando para cortar, agora já está frio. Agora é um dia normal de sol do verão mesmo, não presta para lá não, tinha que ser de manhã. Que era capaz de o bicho adoecer, né Paulo? Eu não estou rindo nada, eu cortei outro dia, estava bem quente. Eu cortei outro dia, estava bem quente. Eu tive que esperar esfriar um pouco para poder botar. Tem que ser cedinho. Rapidinho isso aqui. Isso aqui nem água. Esquenta rapidão. Pô, Paulo, e água esquenta rapidão, Paulo? Eu não fumo. Apaga. Ela tem muita água, né? Na composição dela. E quando esquenta, aqui no sol, quando esquenta, ela fica muito quente. Mas rapidinho ela esfria também, porque você botando numa sombra, rapidinho ela esfria. Ela tem muita água na composição dela, e rapidinho ela esfria. Assim como esquenta rápido demais, também esfria, né Paulo? Quando você bota debaixo de uma sombrinha, ou até mesmo você bota no coxo, e fica, tu caia no boi, pro boi não se aproximar, meia hora já está friozinho, você já pode liberar. Essas de altura aqui não tem espinho não, né? Tem uns que tem... Tem umas palmas que tem muito espinho, tem outras que não tem tanto. Mas, a gente pega com tudo. Não dá pra escapar não aqui. Aqui não tem como estar escolhendo. E além de estar bem tardão mesmo, o sol já está, já praticamente já se escondeu, está tipo querendo dar um sereninho. Aí é mais um motivo que a gente tem que se apressar aqui pra voltar pra casa. Veja que imagem mais bonita, ó. O sol, lá longe, os últimos vestígios do sol. Mas, assim, pra quem trabalha na roça, ainda dá pra fazer tanta coisa. Fala. Seda é muito quente. É. Aí muita gente aproveita essa horinha que o sol já está se escondendo, que já diminuiu a temperatura, pra poder fazer alguma coisa, pra não estar tão exposto ao sol. Aí, às vezes, alguém pode estar dizendo, quando os boidos não estão aqui, que estão lá por baixo, aí eu chego aqui, eu corto o pé aqui, leve e corto dentro da cocheira, que é mais rápido. Mas como hoje ele está me tocanhando aí na cocheira, já esperando a ração. Já estão esperando, né, Paulo? Aí eu não vou estar disputando com ele. Ele cortando e eu brigando. Aí eu vou cortar aqui no saco. Eu corto aqui no saco, chego lá e já espejo já. E já faz a festa, pra não estar dependendo de estar eu levando um moe pra lá, chegar lá e ele começar a brigar na disputa do comer e arriscar de se machucar. Ele e a gente. Aí eu já levando pronta. Fica mais fácil. Agora que eu tirando os pés e levando pra cortar lá. É mais rápido, né, Paulo? É mais rápido, porque lá eu meto o saco de todo jeito. Rapidão eu corto e encho a cocheira lá. Mas só que ele estando lá fica mais difícil. É só obrigado a cortar nos sacos. Mesmo eles sendo manso, eles podem machucar, né? Machucar a pessoa e se machucar também ou machucar os outros. Eles brigam muito na hora que for. Tá disputando a comida. Uma comidinha boa, tá no secado, secado pouco o capim. Hum? 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.